Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Feminíssima. Tô aqui com o Juanita e a Nala pra dar as boas-vindas pra vocês. E vou começar o programa já falando de uma dica super bacana pra vocês. Quem é aí que conhece o comércio de carnes Alfredo? Pois é, quem não conhece, já está na hora de conhecer. Afinal, o comércio de carnes Alfredo já está há 60 anos aqui no Rio Grande do Sul. São 60 anos de mercado e sempre atendeu os melhores hotéis, bares e restaurantes da cidade. E agora, a Alfredo também atende consumidor final. E isso é muito bom pra nós porque o comércio de carnes Alfredo vem com um grande diferencial. Além do delivery e da boutique de carnes que tem na Amiro Barcelos, o preço é pra distribuidor. Então, a gente vai pagar por cortes maravilhosos, preço de distribuidor. Pode ser melhor? Não pode, né? E ainda na Alfredo, a gente recebe aquele atendimento dos açougues antigos. Porque a gente vai lá ou pede pelo delivery a carne fracionada como a gente quer, ou ela cortada já em iscas, ou cortada em medalhões. Enfim, gente, a Alfredo faz tudo que a gente quer e a carne ainda vem embalada a vácuo, prontinha pra ser congelada. E aquele churrasco de final de semana, então? Não dá pra perder, né? O churrasco é uma tradição aqui do povo gaúcho e a gente não abre mão. E se for com produtos da Alfredo, melhor ainda. E aí Obrigado.